Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, vamos às notícias desta quarta-feira, 28 de agosto. Hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne com secretários especiais do Ministério para concluir a proposta de orçamento da União. O projeto deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. Até a próxima sexta-feira. Falando em Congresso Nacional, está marcada a sessão plenária para discutir e votar 14 vetos presidenciais, além do projeto de diretrizes orçamentárias para 2020. Já na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, haverá leitura do relatório sobre a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. O relator da PEC é o senador Tasso Gereissati. Bom, e você já sabe, durante toda a programação da TV Brasil, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais, tchau!